Bem, nós vamos começar a nossa aula 2, né, vocês devem ter assistido a aula 1 desse caderno didático Português 1, do curso de Português 1, da Educação à Distância, né, do CEDES, na parceria CEDES de UF. Como eu já me apresentei, eu sou a professora Ilana e vou trabalhar com vocês, então, a aula 2 desse livro. Na primeira aula, nós estudamos os conceitos de linguagem, língua, discurso e texto, vimos as funções da linguagem, as funções primárias, a função simbólica, a função social, vimos as funções da linguagem proposta por Jacobson, vimos também, em linhas gerais, o que é textualidade. Nessa aula, então, nós vamos estudar, entender melhor o que é a textualidade, tá? Então, nós vamos, eu vou compartilhar a tela com vocês, vocês vão poder acompanhar também pelo material didático. Então, vamos lá. Bem, então, nessa aula aqui, aula 2, afinal, o que é textualidade? Nós vamos apresentar a textualidade como elemento responsável pela estruturação semântica de qualquer texto e estabelecer os fatores da textualidade. Vocês vão acompanhar, então, pelo material didático. Vamos lá. Em nossa primeira aula, falamos de linguagem, língua, discurso e texto, e vimos que os falantes se comunicam por meio de textos e não de frases, não importando se a comunicação se estabelece com textos extensos, livros, artigos ou breves, bilhetes, recados, anúncios de classificados, textos verbais, jornais, e-mails ou não verbais, placas, cores, sinais. A relevância do texto é posta em destaque com os estudos da linguística do texto ou linguística textual. Como já vimos, nessa área de estudos, tal como é conhecida hoje, surgiu na década de 1960, na Europa, começando a ser cultivada no Brasil, no meio acadêmico, a partir dos anos de 1980, por linguistas como Luiz Antônio Marcos e Gedório Vilaça-Có. Na Europa, então, destacam-se muitos, dentre muitos linguistas, Bogrão e Dressley, que em 1981 publicam um livro, Introdução à Linguística do Texto. Nesse livro, os autores apontam a textualidade como a trama semântica indispensável ao texto, ou seja, é a textualidade que distingue o texto do não texto. Vocês vão entender melhor agora com os exemplos. Vejam esses dois enunciados. O menino chutou a bola. Agora, vejam o enunciado 2. O chutou o menino bola A. Mesmo uma criança que ainda está aprendendo, em processo de aquisição da linguagem, ela jamais falaria dessa forma. O chutou o menino bola A. Então, o enunciado 1, o menino chutou a bola, nós podemos dizer que constitui um texto. Agora, o enunciado 2, ele não tem textualidade, ele não, as palavras não são organizadas num todo significativo. Então, o falante de língua portuguesa conhece minimamente, que conhece minimamente as regras básicas da língua, jamais estruturaria um enunciado como esse enunciado 2, ou chutou o menino bola A. Vamos a uma primeira atividade para entendermos melhor o que é textualidade. Então, vamos aqui ao primeiro texto. Por intuição, você é capaz de distinguir um texto de um não texto. A textualidade é o que faz de uma sequência linguística um texto e não uma sequência ou um amontoado de frases e palavras desconexas. Observe os exemplos a seguir. Vamos lá ao exemplo A. É um texto retirado de um blog na internet. Como se conjuga o empresário? É um texto formado só por verbos. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou-se, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou, orientou-se, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, vendeu, ganhou, 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 lucrou, 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 lesou, explorou, escondeu, burlou, safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou. Vamos ao exemplo B. É um pequeno trecho de um poema de Afonso Romano de Santana. A pesca. O anil, o anzol, o azul, o silêncio, o tempo, o peixe. Exemplo C. Silêncio. Além da imagem, há a palavra embaixo, a frase nominal, silêncio. Exemplo D. Cama ou menino, cama ou menino na joga. Então, vejam só. Nesses exemplos aqui, os exemplos A, como se conjuga o empresário. Exemplo B, a pesca. E o exemplo C, silêncio, não apresentam, por exemplo, elementos de coesão, ligação entre as frases, mas são vistos como textos, pois o sentido é dado pelo próprio título. Todas as frases verbais, as frases que apresentam pelo menos um verbo do texto A, por exemplo, acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, fazem referência a um dia de um trabalho de empresário, visto como uma pessoa extremamente voltada para o lado material da vida, preocupada com o T. Já as frases nominais, as frases sem verbos, os substantivos, o anil, o anzol, o azul, e os adjetivos, constituídas só de nomes, substantivos, adjetivos e pronomes do texto B, tem relação com a atividade de pescar. E o texto C, mesmo sendo constituído por apenas uma frase nominal, silêncio, transmite uma informação, ou seja, qualquer pessoa que lê ou ouve essa frase compreende que não pode fazer barulho ou que é para ficar quieto. Agora, esse texto D, cama ou menino na joga, não é texto, não tem textualidade, porque as palavras não fazem sentido entre si. Qualquer falante de língua portuguesa que conheça minimamente as regras básicas da língua jamais estruturaria um enunciado como o desse tipo, desse exemplo. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é textualidade. Depois, então, de termos realizado, de vocês terem realizado essa atividade, você deve ter percebido, vocês devem ter percebido que um enunciado, então, para ser chamado de texto, precisa de alguma forma fazer sentido. Ou seja, os elementos que o compõem devem ter relação entre si e respeitar a estrutura básica da língua. E aí, nós temos os dois autores, Bogran e Dressley, que selecionaram, então, sete fatores que eles denominam fatores pragmáticos da textualidade. Então, são esses fatores que, segundo Bogran e Dressley, que são responsáveis pela textualidade de um texto qualquer. Vejamos agora quais são esses fatores. São sete fatores. Os fatores coerência, coesão e informatividade são fatores centrados no texto. A intencionalidade e a aceitabilidade são fatores centrados nos interlocutores. E a situacionalidade e a intertextualidade são fatores centrados no contexto. Vamos entender um pouquinho o que representa, o que significa cada um desses fatores. Por exemplo, a coesão é a manifestação linguística da coerência. provém da forma como as relações lógico-semânticas do texto são expressas na superfície textual. Então, a coesão de um texto é verificada, por exemplo, mediante a análise dos mecanismos lexicais e gramaticais de construção. Então, a coesão é estabelecida por meio de conectores, das conjunções, das preposições, dos pronomes, de alguns advérbios, né? E a coerência? A coerência é responsável pelo sentido do texto, envolvendo, então, fatores lógicos, semânticos e cognitivos. Já que a interpretabilidade do texto depende do conhecimento partilhado entre os interlocutores. Um texto é coerente quando compatível com o conhecimento de mundo, quando ele é compatível com o conhecimento de mundo do receptor. Então, observar a coerência é interessante, porque permite perceber que um texto não existe em si mesmo, mas sim ele se constrói na relação emissor-receptor e o mundo, tá? E o terceiro fator, que é centrado no texto, é o fator da informatividade. Então, é a medida na qual as ocorrências de um texto são esperadas ou não conhecidas pelo receptor. Um discurso menos previsível tem mais informatividade. Sua recepção é mais trabalhosa, porém mais interessante, envolvendo, ou envolvente ou não, né, que se um texto é muito informativo e a pessoa não entende nada sobre o assunto, o texto pode se tornar também desinteressante, né? Desestimular a leitura, né? O grau de informação pode desestimular, levar a pessoa a não ter estímulo para a leitura. O excesso de informatividade pode ser rejeitado pelo receptor, que não poderá processá-lo. O ideal é que o texto se mantenha num nível mediano de informatividade, que fale de informações, que tragam novidades, mas que também venham, essas informações venham ligadas a dados conhecidos, tá? Então, agora que vocês já viram, né, os três fatores que são centrados no texto, na estrutura do texto e não nos interlocutores, Agora, nós vamos ver a intencionalidade e a aceitabilidade são os dois fatores centrados nos interlocutores. Por quê? A intencionalidade refere-se ao esforço do produtor do texto em construir uma comunicação eficiente capaz de satisfazer os objetivos de ambos os interlocutores. Quer dizer, o texto produzido deverá ser compatível com as intenções comunicativas de quem o produz. Já a aceitabilidade diz respeito ao fato de que o texto produzido também deverá ser compatível com a expectativa do receptor em colocar-se diante de um texto coerente, coeso, útil e relevante. O contrato de cooperação estabelecido pelo locutor e pelo receptor permite que a comunicação apresente falhas de quantidade e de qualidade sem que haja vazios comunicativos. E isso se dá porque o receptor esforça-se em compreender os textos produzidos. E agora, por último, a situacionalidade e a intertextualidade são fatores centrados no contexto de produção. E por quê? Vejam só, a situacionalidade é a adequação do texto a uma situação comunicativa, ao contexto. A situação orienta o sentido do discurso, tanto na sua produção como na sua interpretação. Por isso, muitas vezes, menos coeso e aparentemente menos claro pode funcionar um texto, menos coeso e aparentemente menos claro, pode funcionar melhor em determinadas situações do que em outras de configuração mais complexas. É importante notar que a situação comunicativa interfere na produção do texto, assim como este tem reflexos sobre toda a situação, já que o texto não é um simples reflexo do mundo real. O homem serve, na verdade, mediador com suas crenças e ideias, recriando a situação. O mesmo objeto é descrito por duas pessoas distintamente, pois elas vão encarar esse objeto de modo diverso. Então, segundo Bogran e Dressley, a situacionalidade diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto quanto ao contexto em que ocorre. É a adequação do texto à situação sociocomunicativa. O contexto pode realmente definir o sentido do discurso e, normalmente, orienta tanto a produção quanto a recepção. Em determinadas circunstâncias, por exemplo, um texto, como eu já disse, menos coeso, ele pode ser menos claro, ele vai funcionar melhor em determinadas situações. Vejam só, as instruções nas placas de trânsito. Imagine como o motorista ia conseguir captar toda a informação se fosse uma informação longa. Então, precisa ser uma informação mais curta possível, mais clara possível, apropriada à situação de comunicação. Ou seja, é o motorista dirigindo e passando rápido por aquela placa. Bem, imagine esse outro exemplo, retirado de um livro da Vandeliers. Imagine o exemplo. Maria teve uma indigestão, embora o relógio estivesse estragado. Aparentemente, fora do contexto, não faz o menor sentido qual é a relação de Maria ter uma indigestão, o relógio está estragado. Agora, se eu digo para vocês que Maria sofre de problemas gástricos, de fundo nervoso, e que passa mal, sempre que come tensa, que ingere algum alimento de forma tensa, preocupada com o horário, a frase passa a ter sentido. Esse enunciado, então, passa a ter sentido. Por último, a intertextualidade. A intertextualidade, então, diz respeito aos fatores que tornam a interpretação de um texto dependente da interpretação de outros. Cada texto, então, constrói-se não isoladamente, mas em relação a outro já dito, do qual abstrai alguns aspectos para dar-lhes outra afeição. O contexto de um texto também pode ser outros textos com os quais ele se relaciona. Então, agora, nós vamos a uma atividade para entendermos um pouco mais esses conceitos. Depois, vocês podem, no livro didático, fazer a leitura, das definições de cada um desses conceitos. Vamos lá. Observe a publicidade a seguir. Ao lado, reproduzimos o texto que se encontra na parte superior dessa publicidade. Perceba que, para atingir o interlocutor, leitor da revista, do jornal, o texto publicitário deve ter uma linguagem de fácil compreensão e com poucas informações novas, a fim de que seja facilitado o processamento da mensagem por parte do leitor. Então, vejam o texto. O principal aqui nessa publicidade é Brasil, é bonito, é bonito, é bonito. Mas, na parte de cima, há um texto maior, que a gente chama de texto argumentativo, em que se leu o seguinte. Uma tarde, um violão, pôr do sol, uma canção. Viajar é sempre assim, por mares, rotas e caminhos. Vamos visitando os encantos do Brasil. Conheça o seu país, sua natureza tropical, ecológica, aventureira. A natureza bronzeada, cultural, histórica, inesquecível nos sabores e temperos. Navegue no sonho de viajar, visitar, conhecer. Aproveite o que você tem sobre a cabeça e sobre os pés, a beleza incomparável deste imenso país. É uma publicidade da Embratul, do Ministério do Esporte e do Turismo. Então, veja o enunciado. O texto que você acabou de ler é um anúncio publicitário. Esse gênero textual tem por objetivo principal convencer o leitor a praticar uma ação. Por isso, ele é centrado no emissor. Então, a função predominante da linguagem é a função apelativa, também chamada de conativa. Além dessa intenção de agir sobre o interlocutor, em que se evidencia, então, claramente o fator da intencionalidade, outros fatores também são utilizados na estruturação da mensagem e no encadeamento dos enunciados. Então, pensando nos fatores da textualidade, respondo às perguntas seguintes. No texto publicitário, o título Brasil é bonito, é bonito, é bonito, está coerente com o texto da mensagem apresentada no alto da publicidade? Por quê? Claro que ela está coerente, porque o publicitário aqui procura convencer o leitor das belezas do Brasil a fim de levá-lo a viajar e o título com a repetição do predicado é bonito por três vezes intensifica, então, essa mensagem destacando o Brasil de forma positiva. Letra B. Releia o seguinte trecho, uma tarde, um violão, pôr do sol, uma canção. Esse enunciado apresenta elementos coesivos? É um enunciado coerente com o restante do texto publicitário? Então, esse enunciado aqui não apresenta elementos coesivos. A coesão aqui é estabelecida pela própria sequência de elementos, os quais levam o leitor a imaginar uma cena. Além disso, podemos dizer que esse enunciado constituído apenas de substantivos, tarde, violão, pôr do sol, canção, é coerente, pois os substantivos apresentam relação entre si e com o objetivo do texto publicitário, porém destaque as belezas do Brasil incentivando o leitor a viajar. Letra C. Em relação ao grau de informatividade, é comum o texto publicitário ser muito informativo? Não é comum, claro que não. O objetivo é chamar a atenção do leitor ser claro, ser conciso. então, saber aproveitar bem o tempo e o espaço em um mês de comunicação de massa é a chave para o sucesso na venda de um produto. A palavra deixa de ser meramente informativa e é escolhida em função de sua força persuasiva. Assim, para atingir o leitor, o texto publicitário deve ter uma linguagem simples de fácil compreensão e com poucas informações novas, a fim de que o processamento da mensagem por parte do leitor seja o mais rápido possível. Letra D, copie do texto publicitário orações em que esteja explícito o fator da textualidade e intencionalidade. Nessas orações, qual classe gramatical, ou seja, um substantivo, adjetivo, pronome, verbo, adverbo, reforça a intenção do publicitário? Aqui, as orações que revelam a intenção do denunciador são, conheça o seu país, navegue no sonho de viajar, visitar, conhecer, aproveite que você tem sobre a cabeça e sobre os pés a beleza incomparável deste imenso país. Todas essas orações apresentam verbos no imperativo, conheça, navegue, aproveite. então são verbos, os verbos no imperativo induzem o leitor a praticar uma determinada ação. E a letra é, no título do texto publicitário, Brasil, é bonito, é bonito, é bonito, o publicitário utilizou a intertextualidade, ou seja, reproduziu um verso de uma música de Gonzaguinha. Você saberia dizer qual é essa música? Então, no título do texto publicitário, ele reproduziu um verso da letra da música, o que é o que é, de Gonzaguinha, em que o compositor afirma que a vida é bonita, é bonita e é bonita. Então, olha alguns versos dessa música. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. Aí, olha a intertextualidade, é bonita, é bonita e é bonita. Então, o que é intertextualidade? Quando há o diálogo entre textos, um texto faz remissão ao outro texto. para finalizarmos, então, essa aula, nós vamos fazer a leitura de mais um texto bem interessante, que mostra os mal entendidos em uma comunicação. Então, vejamos. A comunicação em todos os meios da atividade humana tem que ser eficaz, rápida, clara e precisa. Não se podem admitir entre linhas e suposições. O texto a seguir é um exemplo de como a comunicação pode ser quebrada, mal entendida, interpretada às avessas. Muitas vezes, o grau de informatividade é muito alto e o interlocutor não tem esse conhecimento, então, faz com que o texto seja compreendido e repassado de forma incoerente. Aqui, o problema maior dessa comunicação foi o fato de não se saber que o eclipse do sol é um fenômeno. Então, vejam. Muito interessante essa história. Parece um telefone sem fim, né? Certa vez, em um quartel militar, um capitão dá a seguinte ordem a um sargento ajudante. Sargento, dando-se amanhã um eclipse do sol, determino que a companhia esteja formada com uniforme de campanha no campo de exercício, onde darei explicações em torno do raro fenômeno que não acontece todos os dias, o eclipse do sol. Se chover, nada se poderá ver e, neste caso, fica a companhia dentro do quartel. O sargento ajudante, por sua vez, passou a seguinte informação para o sargento de dia. Sargento, de ordem de meu capitão, amanhã haverá um eclipse do sol em uniforme de campanha. Toda a companhia terá de estar formada no campo de exercício, onde meu capitão dará as explicações necessárias, o que não acontece todos os dias. Se chover, o fenômeno será mesmo dentro do quartel. Então, a informação já foi toda modificada. A eclipse do sol vai acontecer dentro do quartel, o capitão não dá explicações todos os dias. Então, a informação está sendo modificada. Continuando. O sargento de dia, após ouvir a ordem, repassa ao cabo. Cabo, o nosso capitão fará amanhã um eclipse do sol no campo de exercício. Agora, vejam só, o capitão é que fará o fenômeno do eclipse do sol. Se chover, o que não acontece todos os dias, nada se poderá ver. Em uniforme de campanha, o capitão dará a explicação necessária dentro do quartel. Finalmente, a ordem chega aos soldados, ao último da escala. Soldados, amanhã, para receber o eclipse que dará a explicação necessária, agora o fenômeno. Eclipse do sol passou a ser sujeita, que vai dar a informação, que dará a explicação necessária sobre o nosso capitão, agora o eclipse vai dar informação sobre o capitão. O fenômeno será em uniforme de exercício. Isso se chover dentro do quartel, o que não acontece todos os dias, se chover dentro do quartel. Chega a ser engraçado. Bem, então, nesse texto, a gente vê que uma mensagem transmitida corretamente pode ser mal interpretada por alguém que não conhece o assunto. No caso, aqui no texto que nós acabamos de ler, o coronel e os militares subordinados não apresentavam conhecimentos comuns acerca do fenômeno chamado eclipse do sol. Vamos à atividade, então. Qual a intenção do coronel ao dar uma ordem ao sargento ajudante? Ele queria que a ordem chegasse a todos os militares do quartel. No dia seguinte, todos deveriam estar formados com o uniforme de campanha no campo de exercício para ouvir explicações dadas pelo capitão sobre o fenômeno eclipse do sol. B. À medida que a ordem foi sendo repassada aos militares, a informação foi sendo deturpada. Releio o que informou o sargento de dia ao cabo. Cabo, o nosso capitão fará amanhã um eclipse do sol no campo de exercício. Se chover o que não acontece todos os dias, nada se poderá ver. Em uniforme de campanha, o capitão dará a explicação necessária dentro do quartel. Qual a informação mais incoerente na mensagem do sargento de dia ao cabo? Aqui, de acordo com essa informação repassada pelo sargento de dia ao cabo, o próprio capitão é que faria o eclipse do sol. Vejam só, né? Letra C. Agora releia como o cabo passou a informação transmitida pelo sargento de dia aos soldados. Soldados, amanhã, para receber o eclipse, agora o eclipse que dará a explicação necessária sobre o nosso capitão, o fenômeno será em uniforme de exercício. E isso se chover dentro do quartel, o que não acontece todos os dias. O texto apresenta elementos de coesão, a ordem dada pelo cabo aos soldados é coerente? Vejam só, esse texto apresenta elementos coesivos, nós temos as preposições para, sobre, em, de, os pronomes que, nosso, isto, todos, a conjunção ser, mas não apresenta coerência, gente. O cabo repassa aos soldados que o eclipse, o fenômeno, dará a explicação necessária sobre o capitão, ou seja, o fenômeno aqui, ele é personificado. Esse exemplo mostra, então, claramente que para um texto ter coerência, precisa apresentar mais que simples elementos de coesão. Vimos no início desta aula que existem textos sem elementos explícitos de coesão, como aquele texto, como se conjuga o empresário, que não tem elementos explícitos de coesão, e que mesmo assim são coerentes, como aquele poema, por exemplo, do Romano Santana, da mesma forma que existem textos que apresentam elementos de coesão, mas que não são coerentes. Esse enunciado aqui, por exemplo, esse trecho aqui não tem a menor coerência. Letra D. Pensando nos fatores pragmáticos responsáveis pela textualidade, por que as ordens do capitão chegaram aos soldados tão deturpadas? Então, chegaram deturpadas por causa do alto grau de informatividade da mensagem enviada pelo capitão a seus subordinados. O capitão passou muitas informações ao sargento ajudante e estes aos seus subordinados. Provavelmente, o sargento ajudante e os outros militares não sabiam que o eclipse do sol é um fenômeno em que o sol deixa de ser visível total ou parcialmente, porque a lua fica entre o sol e os observadores terrestres e que tal fenômeno não acontece em todos os anos. Bem, chegamos, então, ao final de mais uma aula. Como sempre, ao final da aula, vocês encontram um pequeno resumo e informações sobre a nossa próxima aula. Na aula 3, nós vamos estudar, começar a estudar em detalhes, os fatores pragmáticos da textualidade. Então, na aula 3, nós vamos estudar a intencionalidade, a aceitabilidade e a informatividade. A intencionalidade e a aceitabilidade, esses dois fatores, são centrados nos interlocutores. Já a informatividade é um fator centrado no próprio texto, tá? Então, aguardo vocês na nossa aula 3, tá? na aula 3, E aí,